Meu querido amigo Nazário, no CG que não erra. Nazário, como eu disse ontem, dá até não, amanhã vai ter chuva. Provavelmente tenha chuva, porque o CG não erra. Eu disse provavelmente pra deixar em aberto aí, porque de repente vai que o clima não combina com a gente. Mas o Nazário não erra, nem ele, nem o Hassan, nem o Tomás Gastinha, nem o Michel Pantera. Meu amigo Nazário, uma ótima tarde a você. Teremos chuva aí, será que ontem, essa chuva aqui em São Paulo ou não, Nazário? Boa tarde. Muito boa tarde, Atena. Boa tarde também aos queridos telespectadores, aos seus colegas de trabalho. Na realidade, nós já temos chuva, sim, aqui no entorno da Grande São Paulo, mas um pouco distante ainda da capital. Chuva forte nesse momento em Francisco Morato e a região de Jarinu, ao norte aqui da capital paulista. Pro lado leste da Grande São Paulo, chuva em Salensópolis também, moderada forte e mais forte ainda na cidade de Paraibuna. É mesmo? Na zona sul ainda, com algumas chuvas leves, ao sul aí da rezeza Guarabiranga e Billing. A expectativa é que a gente tenha chuvas mais fortes aqui pra frente, e que pode aparecer qualquer momento hoje. Como ontem, parecido com ontem, como ontem, vai ser generalizado, não vai ser? É, eu acredito que generalizada não, tá? Mais forte, sim. Até porque fez muito calor hoje, 30 graus. Boa tarde demais, né, Nazário? Isso, e a sensação de calor é maior ainda porque a umidade tá muito alta. Então eu acredito que alguma coisa mais forte está prevista pra mais tarde. Ele não acredita, ele tem certeza. O Nazário, quando ele fala assim, pode esperar que vem chuva. Eu não sei qual vai ser o tamanho da chuva, mas que vem chuva, vem. Quando ele diz isso, é porque ele tá afinando o bigodão que ele tem, e ele percebe não só pelo bigode, mas pelos equipamentos de primeira qualidade, e pela excelente qualidade dele, e todos os colegas dele, em aferir os equipamentos, não adianta ter carro bom e não saber correr, tanto que o Verstappen é um belíssimo piloto e ganha tudo. Então é assim que funciona. Se o Nazário falou que vai ter chuva, vai ter chuva. Eu aposto dinheiro com você que vai ter chuva. Se ele falou que vai ter chuva, é porque vai ter chuva. Onde vai ser, não sei. Ele sabe mais do que eu. Vamos esperar. Eu acho que ele tava pedindo um minutinho, porque já já ele decreta estado de atenção em São Paulo. Eu já conheço o Nazário desde a época do Noé, do dilúvio de Noé. Nós dois trabalhamos junto no dilúvio de Noé. Então, é possível que tenha realmente chuva. Se você puder me ajudar, é porque a Defesa Civil ainda não entrou, mas se você puder me ajudar, como é que anda lá o Batuba? Parece que hoje choveria menos, porque tivemos tragédias lá em Ubatuba, com queda de ponte, queda de barreira e daí por diante. Hoje está melhor o litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo. Nazário, você pode me ajudar aí pelos equipamentos que você tem, ou você ainda não olhou? Claro, a gente tem sim. Tem algumas instabilidades, mas ainda estão um pouco mais acima daquela região. Mas é uma região também preferencial, porque a gente tem as chuvas. Algumas chuvas já moderadas ali no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira, na divisa de Minas com São Paulo. Na realidade, os núcleos mais pobres estão ainda muito longe daqui. Mas eu acredito, como eu falei pra você, e ainda a gente está aí agora com 16 horas e 18 minutos. Ainda está muito quente. E a formação de nuvens carregadas pode aparecer a qualquer momento. Por isso que o nosso equipamento principal, o radar meteorológico, a partir do momento que ele detecta as primeiras células de chuva, a gente passa a monitorar com a certeza maior. Temperatura maior de hoje, qual foi, Nazário? Aqui nós tivemos 30 graus de média. Mas na cidade de São Paulo, como a gente tem aí, é muito diferenciado. Você perguntou bem, Datena. É grande. Na zona sul, nós tivemos 30 graus na região de Angelo Marcilaque. Mal há 30. No geral, ficou em torno disso mesmo. Está muito uniforme a temperatura hoje. E, como eu falei pra você, a umidade está muito alta. E aí as pessoas se sentem muito mal, porque é difícil até de transpirar. Já tem muita umidade, né? Não há uma troca efetiva, assim, do corpo com o meio ambiente. Então, essa é uma situação em que a gente pode... Os dois ingredientes principais, calor e umidade, isso a gente tem. Então, por isso mesmo que eu estou apostando que vai chover mais forte, mais tarde aqui em São Paulo. Tá bom. O Nazário falou, está falado. Já, já você pode perceber que o Nazário vai entrar. Vai entrar corpo de bombeiros, defesa civil, porque o Nazário não erra. Não erra. O CG não erra de jeito nenhum. Obrigado, então, Nazário. Até mais. Um forte abraço. Tomara que a chuva não seja tão pesada, né? Tomara que seja mais amena. Porque semana que vem, não é, Nazário? A gente vai ter pouca chuva, mas que parece que entra uma onda de calor daquelas bravas, né? Difíceis de aguentar. Isso mesmo ou estou errado, Nazário? É isso mesmo, Datene. Renovando a informação que nós passamos ontem, né? Desse tempo sem chuva que a gente está prevendo aí para a semana que vem, com calor, ele vai, ele está, ele confirmou aí pelas últimas rodadas, né? Dos modelos que simulam, né? Uma previsão do tempo, é claro. E a gente veria que as temperaturas mais altas, elas passam a ocorrer já a partir da quarta-feira. Não que na segunda e terça não fique, não faça calor. Mas assim, 30 graus está ocorrendo agora. Isso na segunda e terça também por volta disso. Mas é a partir da quarta-feira e mais para o final da semana, aí quinta, sexta-feira, sábado, elas podem chegar aí a 34, 35 graus aqui na capital, fora a sensação térmica, é claro. Tá bom. Obrigado ao nosso Adilson Nazário. Daqui a pouco o bicho vai pegar e o Nazário vai voltar. Você pode ter certeza, tomara que o bicho não seja tão grande quanto esse que a gente espera que possa sair da floresta.